Pessoal, está com dúvida de onde ele nas férias? As passagens aéreas estão caras, euro caro e dólar caro também? Assiste o programa de hoje, super dica de um roteiro histórico para fazer de carro. Amigos, quem não se inscreveu no canal, se inscreve e curta. Se você está assistindo pelo Facebook, curta o vídeo e, em ambos os casos, compartilhe com os amigos. Hoje, o roteiro é pelas cidades históricas de Minas. Essa viagem é um passeio na história pelo berço da Inconfidência Mineira. É um roteiro para ser feito de 5 a 10 dias, conhecendo as cidades de Tiradentes, São João del Rey, Congonhas do Campo, Ouro Preto e Mariana. E na volta para São Paulo, tem a opção de dar uma parada em São Tomé das Letras. É muito bom andar pelas cidades, o povo mineiro é muito hospitaleiro e a alimentação é ótima, barata e bem variada. Pessoal, no final do vídeo, a gente vai falar qual é o custo dessa viagem, tanto hospedagem, transporte e alimentação. Então, vamos iniciar nossa viagem saindo de São Paulo. O nosso primeiro destino é Tiradentes. A distância de São Paulo, 483 quilômetros, pode ser percorrida em 6 horas e 30 minutos. As atrações da cidade, eu cito, caminhar pelas suas ruas, é muito interessante. A Igreja Matriz de Santo Antônio, de 1732. Tem também a antiga cadeia pública, que é de 1730 e hoje é um museu de artes sacras. Vale muito também a visita à Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. É uma das igrejas mais antigas da cidade, ela foi construída pelos negros escravos para uso deles. É uma das únicas igrejas que foram feitas pelos escravos que possui ouro no interior. O ouro que tem nessa igreja, muito interessante, os negros trabalhavam nas minas e no final do dia eles iam tomar banho num tanque nessa igreja. Então, eles se lavavam e o ouro que ficava no corpo deles ficava depositado no fundo desse tanque. Esse ouro foi retirado e foi usado para fazer essa igreja. Não ir embora da cidade sem experimentar a comida, que é muito boa, e também os doces caseiros. A segunda cidade do nosso roteiro é São João del Rey. Como que ela pode ser visitada? A partir de Tiradentes. Em Tiradentes, a gente vai pegar a Maria Fumaça. Essa Maria Fumaça é a mais antiga ainda em operação no Brasil. O preço da passagem e de volta é R$ 70, funciona sexta, sábado e domingo. São 12 quilômetros de distância. O trajeto demora por volta de uma hora. São João del Rey é uma cidade bem interessante. É muito legal caminhar por suas ruas, para quem gosta de tirar foto ou mesmo passear. As atrações são a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, de 1721. Tem também a Igreja Nossa Senhora do Rosário, de 1720. A Igreja Nossa Senhora do Carmo, de 1733. E a Igreja de São Francisco de Assis, de 1774. A cidade já é uma atração por si mesma. Amigos, o terceiro destino de hoje é Congonhas do Campo. Congonhas do Campo fica a 118 quilômetros de Tiradentes. São duas horas de viagem. Então, vamos parar em Congonhas para conhecer as suas atrações e depois seguimos para Ouro Preto. A cidade é conhecida como a Cidade dos Profetas e também é um grande centro de peregrinação. A principal atração da cidade é a Basílica Bom Jesus dos Matosinhos, que se compõe da Igreja, que é guardada pelos profetas. Os profetas foram feitos em pedra sabão, por Aleijadinho. E na parte externa tem as capelas também. Essas seis capelas que existem na parte externa da Igreja, conhecidas como Jardim dos Passos, e elas representam a Via Sacra. São belíssimas imagens esculpidas em madeira, mais especificamente em cedro, e foram feitas por Aleijadinho. A cidade ainda é um grande centro de peregrinação. Todo ano, 5 milhões de peregrinos visitam a cidade entre os dias 7 e 14 de setembro. Eu só gostaria de fazer um parênteses para fazer uma citação de Aleijadinho. Aleijadinho é um personagem muito importante da história, que eu acredito que não tenha tido o reconhecimento devido. O nome dele era Antônio Francisco de Lisboa. Ele nasceu em Vila Rica, hoje Ouro Preto, mais conhecido como Aleijadinho. Ele foi um importante escutor, entalhador e arquiteto do Brasil colonial. As duas maiores obras dele são Os Doze Profetas, feitos em pedra sabão de Congonhas do Campo, e também a Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, que veremos mais à frente. Amigos, o quarto de sino de hoje é Ouro Preto, é uma cidade muito bonita. Ela fica a 57 quilômetros de distância. Pode ser percorrido em 1 hora e 14 minutos. Pode se hospedar em Ouro Preto ou em Mariana, e a partir de uma dessas cidades conhecer ambas. As atrações de Ouro Preto são a Igreja Matriz Nossa Senhora do Pilar, muito bonita. Tem também a Igreja Nossa Senhora do Carmo, a Igreja de São Francisco de Assis, e a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. Outra atração muito interessante na cidade, que está ao fundo do vídeo de hoje, é a Praça Tiradentes. E pode ser visto mais ao fundo lá, um prédio com relógio, é o Museu da Inconfidência. Ele reúne uma vasta obra que representa a história da cidade, principalmente da Inconfidência Mineira. Vale muito a pena a visita, o ingresso é R$ 10. Outro lugar que pode ser visitado, a partir do centro da cidade, é o Mirante Morro São Sebastião. É um morro perfeito para apreciar a cidade, e lá de cima dá para ver todos os cartões postais. Outro lugar bem legal e inusitado é a Mina do Chico Rei, é uma mina de ouro desativada, ela foi desativada em 1888. São corredores de mais ou menos um quilômetro e meio, cerca de 300 metros pode ser visitado. O ingresso é R$ 30,00, é um lugar bem interessante. Outra coisa, não ir embora de ouro preto, sem conhecer a gastronomia do local, ter um cardápio bem variado, e também passear pela cidade e tirar fotos. É uma cidade muito fotogênica, bem legal de tirar fotos. Outra cidade bem interessante de se visitar, Mariana, ela fica a 15 quilômetros de distância de ouro preto, são 26 minutos de viagem. As atrações de Mariana, podemos citar a Catedral Basílica da Sé, também conhecida como Nossa Senhora da Assunção. Outra igreja muito interessante, a igreja de São Francisco de Assis, vale a pena a visita. A igreja São Pedro dos Clérigos, e também uma visita interessante, antiga Casa da Câmara, e que já foi cadeia também. Importante também visitar o Pelourinho, foi construído para castigar os infratores, segundo a coroa portuguesa. Outro lugar bem legal de se visitar em Mariana, se não for o mais interessante, é a Mina da Passagem. Era uma antiga mina de ouro, que foi desativada. A descida é feita até as galerias subterrâneas, através de um trolley. Ele chega até 315 metros de extensão, são 120 metros de profundidade. Desde a sua fundação, até o início do século XVIII, foram retirados da Mina da Passagem cerca de 35 toneladas de ouro. Vale muito a pena conhecer. O ingresso é por volta de R$ 50,00. Mariana é uma cidade muito bonita, e vale muito a pena caminhar por suas ruas, tirar fotografia, conversar com as pessoas, e também conhecer a gastronomia local. Agora vamos iniciar a nossa viagem de retorno. De Mariana a São Paulo, são cerca de 646 quilômetros. Quem quiser voltar direto para casa, são nove horas de viagem. Quem quiser dar uma parada para conhecer uma cidade, ou quiser se hospedar para quebrar em duas vezes a volta, pode se dar uma parada em São Tomé das Letras. Então, quem optar por fazer essa opção, de Mariana a São Tomé, são 335 quilômetros, são 5 horas e 40 minutos de viagem. E no dia seguinte, a pessoa descansa, e no dia seguinte, de São Tomé a São Paulo, mais 349 quilômetros, mais 4 horas e 40 de viagem. São Tomé é bem interessante para parar ou para pernoitar. A cidade é mística, tem um clima bem legal, e é uma cidade super tranquila. Como atrações, é caminhar pelo centro, suas casas e suas ruas são feitas de pedra. A cidade também, os arredores, têm diversas cachoeiras para serem visitadas, são bem bonitas. E uma tradição também, quem visita a cidade, no fim da tarde, vê o pôr do sol na pirâmide. É bem bonito de se visitar. Pessoal, agora a parte chata da viagem, que é o custo. Lembrando que viajando em dois casais, ou em quatro pessoas, no carro, diminui o custo da viagem. O pedágio e de volta não é caro, são 23 reais. O combustível, eu fazendo aqui o cálculo, em etanol, em gasolina vai ser um pouquinho mais caro, e de volta em álcool, daria 375 reais. Agora, no caso da hospedagem, estamos falando em seis diárias. Eu tomei como referência agora, outubro de 2020. As seis diárias, em pousadas, pousadas boas, como eu estou mostrando aqui nas fotos, daria, com o café da manhã, o valor de mil trezentos e quarenta reais. O local mais caro de pousada, foi a São Tomé das Letras. De alimentação, daria por volta de seis diárias, doze refeições, por volta do casal, seiscentos reais. O total, dois mil trezentos e trinta e oito, o valor por pessoa, mil cento e sessenta e nove reais. Amigos, inicialmente eu queria agradecer esse senhor, que ficou assistindo o vídeo todo aqui, e o rapaz da moto, também aqui, que não conseguiu passar também. De qualquer forma, quem não se inscreveu no canal, se inscreve e curta. Se vocês estão assistindo pelo Facebook, curta o vídeo, e em ambos os casos, compartilhe com os amigos. Mandem sugestões de assunto, para os próximos vídeos. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, e até a próxima. Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal